Vamos começar a nossa aula. Essa é uma bolinha de 50mm, tá? Onde eu marquei o meio, tá? E eu vou tirar as capinhas. Uma capinha de cada lado. Depois eu vou pegar uma bola de 20mm, depende do tamanho da bochecha que você vai querer. Eu peguei uma de 20mm, mas se você quiser uma bochechinha maior, você faz com uma de 25mm, tá? Passa cola quente e cola as bochechinhas. Cuidado pra não ficar muito juntas uma bochechinha da outra. Colando as bochechinhas. Bem bonitinho. Pronto. Ficou bem legal. Agora eu vou fazer uma marcação de 1cm, tá? Da marca da bola. A bola, ela vem com a marquinha. Então, a gente tem que deixar 1cm da marquinha da bola. Aí eu vou cortando aos pouquinhos, certo? Eu vou tá verificando. Eu corto embaixo um pouquinho. Essa bola tá super dura. Dura. Aí eu vou tirando uma capinha. E vou vendo só pra não ficar muito fundo. Mas aí eu já deixo de sobreviso que fica 1cm da linha que a gente marcou. A gente tira um pouquinho aqui na frente. Um centímetro pra cada lado. Tá? A distância. Um centímetro do meio da bola e um centímetro da linha que a gente fez. Com a lixa, a gente vai lixar pra tirar toda a rebarbazinha. A parte grosseira. Vamos lixando pra tirar toda a rebarba. A gente lixa bem do ladinho, tá? A gente dá uma lixada pra tentar formar um triangulozinho. Não um triângulo total com ponta. Mas um triangulozinho pra dar um formato ao rosto, tá? Aí a gente dá uma lixadinha do lado. Dá uma comidinha com a lixa de lado, tá? Pra ela ficar como se fosse um triangulozinho na parte de cima. Um triângulo meio que arredondado, tá? Aí a gente dá uma comidinha mesmo assim do lado. A gente dá uma comidinha mesmo assim do lado. A gente dá uma comidinha mesmo assim do lado. A gente dá uma comidinha mesmo assim do lado. Quando fica esses nozinhos, a cola quente ajuda. Aí você vai botando a cola quente e vai puxando. Aí fica bem direitinho, tá vendo? Não ficou bonitinho? Bochechinha fofa. Eu gosto de cobrir atrás, tá meninas? Tem gente que não cobre, tá? Cola só o cabelinho com a lã, mas eu gosto de cobrir, tá? Então eu vou cobrir com a inveia marrom. Que é a cor do cabelinho que eu vou colocar. O cabelinho dela eu vou colocar marronzinho. Aí eu vou colocar a parte de trás marronzinho também. O cabelinho dela eu vou colocar marronzinho. Pra fazer o pescoço dela, eu pego uma tirinha de EVA de mais ou menos um centímetro. Marco, tá? Vou dar um pininho de cola. Marco o local que vai ficar o pescocinho. Tiro a caneta. E enrolo. Então eu faço meio que no olhômetro mesmo, tá meninas? Enrolo e já fica marcado o pescocinho. Logo após eu pego a bola, furo atrás das bochechas, tá? Um pouco atrás da bochecha. Furem com o palito de churrasco. Tô furando com o pincel porque não tem nenhum palito aqui perto de mim agora. Então vai ser com o pincel mesmo. Ou então vocês pegam a tesoura e furam com o biquinho da tesoura, tá certo? A gente enche o buraquinho com cola quente. Eu costumo tirar a parte da carga da caneta, tá? Porque aí eu penso que vai estourar. Então a gente enfia. E depois coloca a carga da caneta de volta. Agora a gente vai colar o cabelinho, tá? Como foi que eu fiz esse cabelinho? Peguei a lã, boto aqui a lã, uma grande, segura o dedão aí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pega essa grandona aqui, ó, a grande. Volta aqui por trás. Do dedo. Enfio essa por trás, dá pra pegar as duas. Procuro mais ou menos no meio. Ou não. Marco no meio, hein? Puxo. Depois que eu puxar aqui, eu vejo meio direitinho. E, ó, fecho. Tá vendo? Faz tipo um lacinho, ó. Vai ficar. Um lacinho, ó. O cabelinho. Aí aqui a gente corta as pontas. Corta essas pontas. E já vai ficar o pompom do cabelinho dela, bagunçadinho mesmo. A intenção é que fique bagunçado, tá? E aqui eu já fiz um monte. Aqui a gente vai colando ao redor de toda a cabecinha dela, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Com o narizinho já pronto, agora eu vou marcar os olhos Esse lapizinho não risca, então eu vou marcar onde ficam os olhos dela E depois de marcar a gente vai começar a sombrear, tá? Todo por fora Pegamos o pincel chanfrado e vamos sobrenhando ao redor dos olhinhos E aí Legenda Adriana Zanotto Com os olhinhos já sombreados nós vamos colocar o adesivo para olho Esse eu fiz em casa, não comprei, tá meninas? Peguei na internet e fui diminuindo para deixar do tamanho que eu queria E imprimi no papel fotográfico Com o pincel online, a gente vai fazer os detalhezinhos dos olhos, tá? Os desenhos dos olhos E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto